Música 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 Tuha, 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 Tuha Tuha Tuha, Tuha Tuha, Tuha Tuha, Tuha Chiv Adventure é papi Aria nepoucite sobre... ... 1,2,3 1,2,3 typicallyima aha aacha háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá agora happens. mim porra mais á Dij é Mala Ajuda dela Sleepando Um monte de poca Ele, ela traz tudo isso para o mundo. Isso é chato Ja, mano Em C. Eric Em C. Cabro Sraberi Richard Emre... Rina de manhã Em C. Eric Em C. E Em C. Eric Seu bicho Josu bicho Pattenpapão Páppenpapá Seu bicho Páppapé Errologa Paraka E eu passo ai E a fruta While обс始am Uh 12 A fresh A quiche peda shoulders fundcar que peda Kita along Into China Em